Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque quem vai estar gravando sou eu. Não sei se vai ser bom, mas eu espero que vocês gostem. Eu acabei de acordar, levantei da cama, covei o dente, coloquei uma roupa. Tô aqui agora falando com vocês e a Deise tá dormindo ainda. Por isso que eu tô falando um pouquinho baixo. Eu vou lá entrar no quarto rapidinho e mostrar pra vocês. Vou abrir a porta aqui devagarzinho pra mostrar pra vocês, sem fazer barulho. Pronto, mostrei pra vocês a Deise dormindo, pra você sentar aqui de novo. Coisa mais linda também, né gente? Comenta aí. Minha esposa é maravilhosa. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o café da manhã, né? De vez em quando ela faz. Por quê? Porque eu gosto de fazer o café da manhã, então eu faço. E agora eu vou na padaria comprar um pão, porque o pão acabou já. Vou comprar um queijo, um presunto. E não sei se quando eu voltar ela vai estar acordada ou não. Pra gente poder fazer a nossa refeição da manhã, né? Então, acompanha aí. Pronto galera, comprei o pão. O queijo e o presunto. Agora eu vou preparar tudo pra dona Deise. Chegando em casa novamente. E ela ainda tá dormindo, então eu vou fazer o café. Dá só uma olhada no tanto de louça que tem aqui. Meu Deus do céu. Eu vou lavar só o que é preciso, só que eu vou usar pro café. Quem é que não faz isso, né? Gente, é... Isso eu faço quase todos os dias. Eu vou na padaria, eu compro pão, eu faço café. Tem coisas que eu faço, tem coisas que ela faz. Que só ela faz. Entende? Então, não é uma obrigação. Mas é preciso. Entendeu? Até quando isso vai durar? Não sei. A gente nunca sabe. Mas assim, eu não reclamo e eu gosto de fazer isso. Assim como também tem coisas que ela gosta de fazer. E aí a gente vai se entendendo. A gente ainda tá se adaptando ainda, né? Nessa nova fase que é o casamento, né? E assim, tá dando super certo, graças a Deus. Tô ali esperando água ferver pra eu dar continuidade no café. E ela ainda tá dormindo. Pronto galera. Eu preparei tudo aqui. O café. Peijo, presunto, pão e o café. Aí o café eu faço nisso daqui, gente. Porque é só pra nós dois. Então isso aqui é o suficiente. Isso aqui é uma garrafinha térmica. Conserva bem. Deixa bem quentinho. E daí a gente utiliza isso aqui. Mas a gente também tem outra cafeteira maior. Mas é só pra quando vem visita. Porque essa daqui já supra a nossa necessidade. Então, agora eu vou lá cortar ela pra gente comer. Amor. Amor. Meu Deus. Tô lá com a câmera na minha cara. Tão linda, meu amor. Ai, que vergonha. Vamos tomar café e vambora? Bora. Isso aqui, gente, é realidade pura. Que é realzão, ó. Tá vendo? Vocês querem realidade? Não, é só hoje. Só hoje? Eu tô morta com a Natal. Tá doendo tudo aqui assim, ó. Tá doendo, amor? Ah, a gente foi pra academia ontem também. E daí é pesado, né? Eu estrei, não. E daí ela tá toda dolorida. Esqueci de falar pra vocês. Bora, amor. Café tá na mesa. Café tá na mesa. Igual todo dia, tá? É, todo dia. Calma aí, amor. Um beijinho. Sai fora, jacaré. Vai escovar o dente pra beijar. Bora. Me arrumar, né? Porque eu tô seguindo gravada. Vamos dar até o momento que ela sai do quarto. Lá vai em direção à cozinha. Já é em busca do café. Se não tiver o café na mesa, meu irmão, o negócio pega, viu? Ontem nem teve café assim, amor. Ontem? Desculpa, tá, amor? O que que você tem a dizer? Muito estranho. Acordar com alguém gravando, entendeu? É sempre eu que tô gravando. Não você. Vai gravar vídeo hoje, amor? De quê? De cabelo. Cabelo? Porque eu tô há mais de uma semana com o cabelo assim. Tá com uma semana sem lavar o cabelo. Realidade pura. Por isso que tu faz esse negócio aí, amor. Esse coque aí. Porque os cachos não tem mais. Então tá bom, gente. Nós vamos tomar café agora e já já a gente volta. Pronto. Tomei café. Vem aqui pro sofá descansar um pouquinho. Barriga. E ela ainda tá ali, ó. Eu já tirei até umas coisas da mesa já, ó. E ela ainda tomando café. É uma hora pra comer um pão e uma xícara de café com leite. Imagina pra almoçar. Daí eu já como logo e deixo ela comendo. Depois do café da manhã, olha a situação. Pós-natal. Pós-natal. Acorda, amor. Ai, meu Deus. Ela tem um almoço pra fazer ainda. Ainda tem muita coisa pra fazer durante o dia. Caraca, eu tô horrível. Eu não sei o que aconteceu comigo. Nossa, eu tô muito ruim. Acho que é porque a gente comemorou o Natal na véspera. E ontem foi, tipo, o dia inteiro comemorando. Ah, não. Ou seja, não foi dia 25, não foi dia 26. Mas passou também égua. Com três dias só curtindo, né, nisso. E agora chegou uma visita. A prima Jéssica. Que veio pra ajudar a fazer almoço ou lavar a louça. Ela vai decidir ainda. Amor, cadê você? Congelando frango. Congelando frango? Ah, não. Cadê? Não, não mostra não. Se eu tava me esquerda, não, nem. Não, deixa eu achar a loucinha aqui. Que ainda ninguém lavou ainda. Quem vai lavar sua louça, amor? Passado, minhas dores e aflições lá na... Fazendo cara de paisagem a visita. Nova vida, nova história, derramado, resolvido a ele, por amor a mim. Parece que é um chama, né? É só começar a gravar vídeo, gravar algum vlog que me visita. E quando eu não gravo nada, não vem ninguém me visitar. Aí o pessoal até fala, nossa, essa menina é cheia de visita em casa hoje. A gente que me dera, né? Mas parece que o pessoal só me visita em vídeo. Eu tô esperando o meu amor lavar a louça, que a louça é dele, né? É a nossa leite em casa, que a louça é dele. E o almoço é meu. E aí eu tô esperando ele lavar a louça pra começar a fazer o almoço, né amor? Não vou falar nada. Eu tô aqui, ó, tentando descongelar um frango. Gente, ele tá aqui, acho que a duas horas o bichinho tá firme e forte. Porque o dia hoje tá frio e muito chuvoso, por sinal. E aí tá ruim de descongelar aqui. E aí eu não gosto de pôr no micro-ondas, porque eu sinto que ele acaba que encozinha um pouco. Então eu tô deixando aqui na água um pouquinho, pra ver se descongela geral. E aí enquanto o Matheus não lava a louça, enquanto o frango não descongela, eu vou dar uma organizada aqui, que tá meio bagunçada. Quarta linda, eu não arrumei a cama. E aí a gente vai agilizando assim, a nossa manhã é sempre assim. Um costume aqui de casa. A gente faz as coisas aqui em casa ouvindo música, só que, né, eu tive que pausar aqui por causa dos direitos doutorais. Agora eu vou preparar a máquina de lavar aqui pra receber roupitias. Olha quem apareceu, o sol! Pronto, voltei pra lavar aqui, ó, as toalhas. E o resto do lado que eu não lavei, eu vou deixar aqui de volta no banheiro. É, meu povo, minha vida é isso. Pra quem pensa que minha vida é perfeita, maravilhosa, que eu não faço nada da vida, não é assim 100% não, tá? Tivemos uma leve alteração. Cancelamos o almoço, tô indo comprar marmitex agora, porque, gente, fizemos os cálculos e não vai dar tempo de congelar o frango, ainda fazer o frango, fazer arroz, fazer tudo, sabe? Então cancelamos, vou comprar uma marmitex que é mais de boa. E aí vai sobrar mais tempo pra eu lavar meu cabelo, me arrumar, pra gravar outro vídeo. Se der tempo também, porque com a T-Meu já tem outro compromisso. É uma loucura. Ainda bem que aqui na esquina tem um restaurante que vende uma marmitex, e aí salva muita gente, ó. E agora nós vamos almoçar. Né, amor? Né, Jéssica? Ela morre de vergonha. Ai, eu sou muito tímida. Agora essa daqui, ó, não tem nada de tímida não, ó. Só finge. Isso aqui é sem vergonha. Né, amor? Só de um braço. É sem vergonha. Só de um braço. Olha só o cantinho que ela come aí, ó. Para! Vai, Jéssica, faz teu prato. Não, mas tu vai almoçar. Pronto, gente, almoçamos. Tomei um banho, lavei o meu cabelo, que eu tava uma semana sem lavar esse cabelo. E eu não sei se vocês estão percebendo durante esse vlog, mas eu tô muito estranha. Mas por que eu tô estranha? Eu tô nervosa. Porque daqui meia hora eu já vou pro consultório colocar o Dio. Sim, optei por colocar o Dio. E aí eu tô nervosa porque eu inventei de pesquisar no Google, né? Pessoas que colocaram o Dio. Eu pesquisei no YouTube, pessoas colocando o Dio. Se você for fazer isso, gente, não pesquise na internet que olha. Não é legal. Mas aí, caso vocês estejam se perguntando por que eu optei colocar o Dio. Conversei muito com a minha ginecologista. E eu optei porque o Dio é o único que não tem hormônio. E quando eu vi que não tinha hormônio nenhum, nada que me alterasse em alguma coisa, que me fizesse mal, eu optei. A única coisa ruim do Dio é que talvez o sangramento durante a menstruação aumente e cólica aumente. Só isso de complicação que o Dio pode me trazer. Eu nunca vi ninguém conversando isso assim claramente na internet. Mas se vocês quiserem, eu faço um vídeo só disso. Só da minha experiência com o Dio, como é que vai ser a primeira semana e tal. Ai, tô nervosa. E o pior é que a gente não pode ficar tenso nem nada, né? Porque vai doer mais na hora de colocar. E como eu nunca fiz nenhum exame de preventivo, nem nada disso, eu tô com medo de doer. É óbvio que vai incomodar um pouquinho, né? Mas relaxa, Dio, senão pensa nisso. Pensa que não vai doer nadinha. Eu não vou passar nenhuma maquiagem mesmo, eu vou assim pro consultório. Ai, gente. Eu lavei logo o meu cabelo porque eu não sei como é que vai ser o pós. Eu não sei se eu vou estar bem, eu não sei. Então eu já tô de cabelo lavado, né? Pra caso eu queira ficar só de repouso, eu já tô de cabelo lavado. E aí eu vou ter que comprar os remédios também pra dor agora, quando estivermos indo. E vou ter que tomar o remédio também. Matheus tá estendendo as roupinhas aqui que eu lavei. Ah, amor, tem as meias ainda. Mostra aqui, amor. O que foi? O que aconteceu? Eu lavei a louça. Eu lavei a louça, entendeu? Tá tudo limpinho aqui. Sobrou só os pratos do almoço, mas eu acho que foi a Jéssica que lavou, não sei quem foi. Foi a Jéssica que lavou. É porque a Jéssica lava a louça também, amor. Ela lava a louça também. Eu acho que tem aqui a roupa aqui, mas ainda falta um bocado ali. E é isso aí. E tu que fez? Lavei meu cabelo. Parabéns, amor. Lava seu cabelo. Cheguei aqui em frente à clínica. Tô nervosa, mas tô tentando ficar bem relaxada pra não doer tanto. Eu não vou levar a câmera pra lá, tá, gente? Pra eu ter o meu momento tenso ali sozinha. Mas depois, quando eu sair da clínica, eu volto aqui pra falar pra vocês como é que eu vou estar, tá? Ah, eu já tomei um remédio meia hora antes, que a doutora passa. Eu acho que o remédio vai pra dor, se eu não me engano. Tô nervosa, tô... Vambora. Gente, desculpa aparecer só agora. Já é, tipo, meia-noite e não foi nada do que eu tava imaginando. Como eu pesquisei no Google, né, tinha pessoas que diziam que doía muito a quantidade de esmaiar. Tinha gente que, tipo, só incomodava na hora e depois saia normal. Então eu já fui pra clínica sabendo que comigo poderia ser bom ou ruim. Só que comigo foi pior do que eu imaginava. Só que calma que eu não desmaiei. Só que a dor foi tão insuportável que eu me mexi, eu me levantei da cadeira assim. E aí só atrapalhou um pouco a doutora, mas ela conseguiu pôr o deal. Nossa, mas foi uma dor insuportável que eu me levantei da cadeira, tava doendo. Saí do consultório doendo muito, muito. Não era uma cólicazinha normal. Era uma dor... Ai, gente, não sei. E o pior é que essa dor tá até agora. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu chorei e de quantas vezes eu tô meio que arrependida, né, de ter colocado o Gil. Mas se eu tô com fé que amanhã eu vou tá melhor, gente. Tô dopada, tô tomando uns dois remédios aqui que a doutora passou, que é bem forte pra dor. Mas eu creio que vai melhorar. Então é isso, gente. Eu vim aqui só pra não deixar o vídeo vazio. Eu tô aqui deitada, mal conseguindo andar. Só que não se assuste, por favor. Cada pessoa é de um jeito, cada organismo é de um jeito, né. E é isso aí, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E melhoras pra mim. Tchau.